Estamos aqui hoje para mais uma grande aventura Dessa vez aqui no controle do nosso grande Scorpius Rex E a gente se encontra numa situação meio que complicada agora E a gente tem que beber água com urgência Porque já desceu muito E aqui embaixo eu acho que tem um laguinho Onde a gente possa estar fazendo isso Depois eu vou ver se consigo Alguém me chamou aqui Vocês viram ali? O negócio correndo Passou voado ali Vou ligar meu turbo Vambora Opa, opa Acho que não ia te encontrar Estou indo com tudo Atrás desse ava Mordei Tomou só uma lapada Pronto Já estou aqui enchendo a nossa fomezinha Espero que esse ava dê para encher tudo Oh, maravilha Ae, só mais algumas dentadas Scorpius Isso Vamos embora continuar aqui Vamos ligar o topo Vamos ir correndo Vamos explorar aqui embaixo também Vamos ver se a gente consegue encontrar mais ava Mais criaturas para a gente estar caçando Inclusive eu escutei um urobromeus gritando Parece que o canto cai Deixa eu beber um pouquinho de água aqui E a gente vai levar tempo enchendo a água Enquanto a gente está bebendo a nossa água aqui Eu vou observando aqui Ao redor da gente Olha Opa Tem um negócio ali Um montezinho de areia Parece ser um ninho Opa Pode atravessar para dar uma olhada nisso aqui de perto Olha só Parece ser ninho de criatura grande, hein Ih, será que tem filhote aqui? Acho que não Opa Ai, corre Nossa Nossa, a gente acabou invadindo o território Eu acho que é da manchega O clipe está tentando me dar uma lavada Acho que isso foi uma armadilha Agora correndo Era para estar enfiado Acho que ali é um canto Só aguardando alguém beber água A gente acabou caindo ali no território dela, né Olha, ela desistiu Maravilha, essa foi por pouca Quase que eu me lapei num nível ali Que eu vá para vocês, hein Olha Se eu não tivesse escutado as pisadas fortes ali da manchega A gente teria virado um lanche E provavelmente Alimento para o futuro filhote Que ia dominar ali aquele minho, né Vou continuar correndo aqui Não vou parar Porque eu não quero me dar esse lustre Se eu chamar em McLanche aí para outras criaturas, né Aqui a gente quer transformar as criaturas em McLanche para a gente Não ao contrário, né Então vou continuar correndo aqui Ainda mais que o nosso Scorpion Rex Até que está tranquilo aí com o seu combustível, né Vamos dar uma paradinha aqui Vou utilizar meu faro É Scorpion Rex Nada por aqui Não tem rastro Mas Parece que está calmo aqui, né Então dá para a gente andar um pouquinho mais em tranquilidade Eu vou continuar correndo aqui Eu acho que eu vou ir lá para os gêmeos Explorar um pouco mais por lá Lá costuma ter algumas criaturas boas Para a gente estar caçando De médio ou forte também, né Isso já ajuda bastante aí Opa Eita, vocês ouviram? Eu acho que foi aqui por meio das árvores Oh Parece que tem alguém conversando Opa, passou correndo Caramba É um hipocarno Oh Aqui, aqui, aqui Quase Quase Nossa Estamos perto dele Mas ele está correndo muito mais rápido que a gente Opa Opa Seu hipocarno Ele está no bote ali Ele está ligeiro Vamos embora Onde? Isso Aplicamos a nossa vacina nele Bora continuar seguindo Ele está tentando fugir Opa Tentando me despistar Ah, é O bicho ligou a turbina dele O bicho ligou a turbina dele Saiu correndo O que eu vou contar para vocês, hein Isso está com cheiro de emboscada Olha aqui Vamos embora Morde Isso Opa Eita O que é isso? A árvore aqui tentando me prender Oh Deixa ele correndo Vai Continua Ele está lá embaixo Vou dar uma corridinha Oh Vocês viram? Tentando armar para mim Ele está esperando eu ir correndo Mal ele sabe que eu já estou aqui preparado Opa Vamos embora ligar o turbo Isso Mordei Boa Vamos embora O bicho está pedindo socorro Acho que a situação dele não ficou muito boa não Ele está tudo lapado ali Apesar que eu estou meio lapado aqui Mas o negócio dele está meio complicado Opa Opa Ó Vou dar uma parada que eu vou economizar Aê Ganhamos no sangramento, pessoal Caramba Conseguimos ganhar um grande alimento Deu um pouquinho de trabalho Mas a caçada aqui do hipocarno Deu bom para a gente Já enchei minha ponte, né Aê Aê Achei minha ponte todinha Pronto Eu vou deixar aqui Porque a gente está com uma gotinha, né E eu Não quero Piorar aqui a minha situação, né Minha situação até que está tranquila, né Mas se a gente continuar Eita Se esse bicho vir para cá Vai dar ruim Olha, ele está caminhando ali Parece ser um aco meio laranja, né Meio barroso É o acro de barro E aí, barrento Tudo bem? Mandar amizade Entrou no bote Está indo embora Eu acho que foi amizade Mandar amizade de volta Valeu, amigo Estou até surpreso aqui, né Provavelmente, pessoal Ele está com a fome cheia Então não ligou muito para a nossa presença aqui Essa carnezinha suculenta de empopar, né Opa Opa É A gotinha sumiu, galera E eu já enchi minha fome Eu vou dar mais uma bonitinha Essa carne é muito boa A gente tem que beber água em algum canto Deixa eu utilizar meu faro aqui Para ver se tem algum lago por aqui Não tem lago por aqui Mas dá para a gente aguentar bastante ainda Depois a gente vai ter que migrar com urgência Para um local onde tem um lago Para a gente saciar essa sede logo Olha, demorou Mas a gente acabou com aquela carcaça Do hipocarnotauro Opa Calma aí, chaleira Nossa Sai de mim, bicho Caramba, eu não posso beber água, tranquilo Valeu mó de boa Opa 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 Ele corre bem rápido Provavelmente ele está no modo turbo Mas ele vai perder um pouco de velocidade agora Mas mesmo assim esse bicho está rápido Isso aí, come poeira Aqui, para você Está achando que está o dono daqui, é, bicho? É bom é beber água mesmo Porque o nosso Scorpion Rex É desses Opa, opa O espinossauro Não quer deixar a gente beber água, pessoal Sai de mim, bicho Deixa eu beber minha aguinha Saquinha pública Opa, opa, opa Opa, opa O bicho está chegando muito perto Caramba É, eu vou ficar correndo aqui um bom tempo Até eu me distanciar o bastante Desse espinossauro que enlouqueceu aí Que está cismado com a nossa presença aqui, né Ó, ele está dando uns brunidos lá Acho que ele está de boa Tinha ativado o bicho de chaleira dele lá Estava dando uns brunidos esquisitos Parece até uma chaleira no fogo Na água esquenta Que vai fazer um barulho Opa Não quero beber mais água não Chega Vem embora, seu espinossauro Vou te deixar Nossa, o bicho está Do lado praticamente Parou Conseguiu, conseguiu, pessoal Eu acho, né Distanciar O bicho está vindo atrás de mim ainda Não é possível uma coisa dessa Vou até atravessar aqui pro outro lado Me enfiar ali no meio da floresta Porque não tem condições De ficar correndo com esses espinossauro seguindo a gente Porque uma hora o combustível vai acabar, eu te lasco Mas provavelmente o combustível dele deve estar lá essas coisas, né Deve ter acabado nesse momento Vamos descer aqui Tomar cuidado quando ele ficar a minha perninha Vou atravessar aqui pro outro lado E vou ficar de boa Inclusive Agora a gente relaxa, né Tomamos até um banhozinho Eita Nossa, o espinossauro aí Está com algum problema, não é possível Vou continuar Vambora Escorpio Rex O bicho está ali Nossa, vou contar pra vocês Começando a ficar preocupado aqui Porque não é possível, velho O bicho está cismado com a gente Olha, pessoal Deu trabalho pra despistar aquele espinossauro Eu não sei o que ele queria Provavelmente eu acho Que a situação da fome dele Estava no nível do desespero Porque, olha Ele estava tentando alcançar a gente a todo custo, né Mas, pra nossa sorte A gente conseguiu Se distanciar o máximo Estamos aqui num local mais íngreme Mais montanhoso Mais tranquilo pra nossa sobrevivência E aqui eu tenho certeza Que a gente não vai virar um Mclunch feliz De um salmão gigante Opa, opa Você tinha escutado alguns passos por aqui, né Mas, pessoal Comente aí o que vocês acharam Da nossa jornada de sobrevivência De hoje Com o nosso Scorpion Rex A gente vai ficando por aqui Muito obrigado a todos aí por ter assistido Um grande abraço Se inscreva, se inscreva, se inscreva Se inscreva, se inscreva E se inscreva Compartilha Fui Fui Vamos fazer, Maru E vamos correr Porque provavelmente vai chamar a atenção de alguém E bora Fui